Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, tô sendo aqui pra vocês, galera Mais um episódio da série que vocês tanto amam, que é Minecraft One Piece Villa MCP Sim, estamos em mais um episódio, mas antes de começar o vídeo eu quero agradecer a todos vocês Porque no último vídeo a gente bateu 600 likes em um dia Sim, 100 likes, galera, eu tô muito feliz e por isso hoje tá tendo mais um episódio de One Piece Villa Então se você gosta dessa série, já deixa esse like aí, porque hoje vamos tentar bater 700 likes, galera Sim, vamos tentar bater 700 likes, então deixa esse like que ajuda demais E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 dias por dia Meio dia, 4 horas da tarde e 7 horas da noite, rapaziada E as redes sociais aparecem aí na tela, beleza? Segue lá pra dar aquela moral, aquela força Enfim, eu quero falar aqui com vocês, galera Bom, mano, o que eu quero falar com vocês, galera? Hoje eu estou aqui, mais um episódio de One Piece Villa Eu fiz algumas coisas, como comecei a construir meu Goin' Mary, que eu já mostro pra vocês E eu quero ir atrás do estilo de luta do Sandy E vocês comentaram pra eu estar usando essa roupinha aqui Então eu tô usando essa capa, beleza? Vocês falaram que fica parecendo com o Luffy de capa E também falaram que tem uma raid, galera E pra essa raid eu consigo com o Katakuri Mas o Katakuri eu tô ligado que é com o Doflamingo E eu quero falar pra vocês Eu abri alguns baús, como vocês podem ver Eu tô com bastante baús aqui, perdi dinheiro E eu consegui a mera Só que eu já tenho fruta E eu não vou dar a mera pra ninguém Porque é uma fruta muito boa, se não me disseram Então eu tô aqui com o Veneno E eu quero conseguir falar com o Doflamingo pra conseguir o meu novo modo Que é do Luffy Mas também eu quero conseguir meu estilo de luta novo Mas antes eu vou falar aqui com o Veneno Que isso, Veneno? Você tá treinando, cara? É... E aí, Chris? E aí? Tô treinando Tô treinando? Cara, vocês acreditam que... Ah, perdeu o encantamento, velho Calma aí Quando perde o encantamento Eu tenho que fazer isso aqui, ó É que qualquer espada que eu pego na mão Pronto Calma Ah, tem que agachar Qualquer espada que eu pego na mão Ela vira afiação 5 Ah, que da hora, velho Aí, ó É, afiação 4, na real Afiação 4 Ah, Veneno Você é meu amigo aqui, né? Vai fazer parte da minha tripulação, etc Então, Veneno Olha aqui Você viu que eu comecei a fazer o Go e Mary? Caraca Que da hora Olha aqui Ó, o Go e Mary, mano Comecei a fazer o Go e Mary Só que eu não consegui terminar Porque me faltou recurso Porque é muito chato construindo a água, velho Eu fico ficando com nausea e afundando, velho Mas, então Tô começando a fazer aí o Go e Mary, cara Eu acho que no próximo episódio eu termino, cara E, mano, tá muito massa, ó Vem aqui, ó Até fiz um caminhozinho aqui Porque, pô Eu sou usado de fruta, né? Aí você tem a entrada aqui do Go e Mary E peio, ó Massa, né? Só que eu ainda não terminei Caraca, velho Então, eu ainda não terminei Mas quando eu terminar Vai ficar, tipo, muito da hora Vai ficar insano de bonito, velho Sim, velho Nossa, tá da hora Mas aí, Veneno Você conseguiu sua fruta? Conseguiu alguma coisa? Cara, eu ainda não Ainda não? Ah, tá indeciso, né? É Ah, beleza, então Cara, sabe o que eu quero fazer hoje? O quê? Consegui o meu estilo de luta do Sandy E também É, vê se eu consegui fazer uma raid, cara Uau, raid? Que isso? Aham Pra eu conseguir um novo modo da minha fruta Ah, tá Ah, tá Joga a bomba aqui, velho Joga a bomba aqui, velho Cara, olha o tanto de bomba que tem aqui, velho Nossa, é muito bomba Cara Tá frio, ó É, é muito bomba, velho Quatro? Muitas Nossa, eu tô arrumando o baú, cara Porque tava me dando agonia Pronto Aí Eu tenho agonia, velho Beleza, eu vou falar aqui com o Jinbei Porque o Jinbei, ele dá o meu estilo de luta, sabia? Então, vem aqui falar com o Jinbei Eu acho que eu tenho Ah, eu tenho o necessário Vamos aqui E pronto Nice Nice, veneno Nice, 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 nice Tá, eu tenho que tirar tudo isso daqui do meu inventário Mano, meu inventário tá muito bagunçado, velho Eu vou tirar todos os meus minérios do inventário Vamos ver Nossa Nossa Deixa eu ver Nem a pau Calma Deixa eu guardar isso Guardar isso Caraca, velho Caraca, mano Não, você não tem noção, velho Tipo, você não tem noção Teste aí Calma Ó Toma Olha o estilo de luta Deixa eu ver aqui o negócio Ah, meu, continua com a minha fruta Mas, ó Você viu? Caraca, que da hora, velho Massa, né? Ó, fico segurando Mano, se liga Caraca, velho Eu fico segurando Nossa, que top, mano Caraca Massa, né? Demais, velho Cara, agora tem como eu melhorar isso, sabia? Sério? Sim Se eu conseguir o Sandy Calma aí, eu preciso do Sandy Pera Ah, eu tenho só esse Sandy Um Sandy Cara, eu lembrava que eu tinha mais Sandy, velho Tá, eu tenho que conseguir o Sandy Porque o Sandy Ele dropa também o Black Lag Só que ele dropa os ataques, tá ligado? Eu já tenho o estilo de luta Aí ele dropa os ataques Eu acho que naquele meu baú ali Que tá lá Vai ter Sandy Se eu não me engano Mas se não tiver Bom, eu tenho que ter sorte Com um Sandy só Aí se não Vamos lá pra segunda alternativa Que é fazer a raid É Nossa, tem um Sandy Você acredita? Eu nem sei se é esse Sandy Aqui que dropa, velho Caraca, não Aí agora eu entrei no veneno Nem veneno Agora eu tô no veneno, mano Mas beleza, tá Não tem muito problema, não Eu coloco o Sandy aqui Quanto de vida ele tem? 2.500, né? Não é esse Sandy, velho É, já Eu já tenho certeza que não é esse Sandy Porque ele tem 2.500 de vida, entendeu? Deixa eu ver Calma Eita, peraí É o Sandy com Black Lag? Uhum Toma Olha só Olha o dano que eu dou, velho Olha o dano que eu dou Caraca, velho Mano Ei, o que? O que? Ele dropou Caraca, velho O que? Mas eu Ele dropou 3 Nossa, GG Vamos ver Ó Ele dropou isso Vixe Ele dropou isso É OP? Não sei Quer testar em mim? Cara Que estranho Não sei O que? Cara Não sei descrever Mas bom Sei lá Deve dar mais dano Não sei Sendo bem sincero Sei lá Estranho Estranho Mas beleza Tem aqui Tem aqui então É Tenho quase tudo Sabe o que eu não tenho? Ah Eu tenho que falar com o Doflamingo Para fazer a raid É isso que eu ia falar Já para fazer a minha raid Veneno Mano Falta só fazer a minha raid Eu já estou aqui com o negócio É Estou com uma coisa aqui Então está, né? Sandy dropou duas coisas Que eu não faço a mínima ideia Para que serve Agora o problema é achar Doflamingo Eu sei que tem o Doflamingo por aqui Também vou andar pegando cartaz Mano O cartaz é muito importante É muito bom mesmo Aqui ó Do Barba Negra Ah não É o Kaidu É o do Kaidu Kaidu? Nossa Eu vou lutar contra o Kaidu hoje Nossa Eu achei que era o Barba Negra Só que eu vi É o Kaidu Ah Olha ali Quem está ali Ah Está vendo, né? Eu vou fazer Boa noite, hein? Caraca Calma Deixa eu ver aqui Ai Para de mexer Opa Eu dei um ataque nele Sem querer, velho Sem querer, Doflamingo Não luta comigo, não Ainda bem que ele ficou quieto É, eu peguei uma estrela Ah, mano Falta outra estrela, velho Está vendo? Se tem uma estrela Ah, eu tenho Nossa, que sorte Que sorte, velho Consegue me dropar essa estrela? Aí, ó Ô, valeu, mano Caraca É nóis Nossa, mano Vai ajudar demais essa estrela Ih, para de fugir, Doflamingo Tá Aqui Ih Rage Caraca, veneno Cara Estamos prestes a fazer uma raid, velho Eu acho que ninguém Eu acho que ninguém da série já fez raid, cara Mano, se alguém da série já fez raid Vocês comentam aí, rapaziada Mas eu acho que ninguém da série fez raid, mano De verdade, ninguém, mano Nossa Não, é impossível alguém falar que fez raid, mano É impossível Tá, beleza Eu acho que eles nem sabem dessa de raid, mano Caraca, velho Vamos fazer raid Cara, antes eu ia dormir, veneno Para ficar de dia, mano Legal Verdade Tá falando que não Como não tá de noite, velho Minecraft, você é doente? Olha aqui no meu relógio, ó Olha aqui, ó Olha o meu relógio aqui Tá falando que tá de noite, Minecraft Você tá de noite? Ah, tá Agora foi É, se tá de noite, tá de noite, Minecraft Beleza Tá, por que não? Ah, tá Achei Oxi, por que não tá ficando de dia? Ó, Minecraft, eu acho que tá doido, velho Beleza, raid Raid iniciada A trilha Eita, poxa Calma Calma, 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 calma Esse bicho aqui tá me dando Nossa, mano Calma Tá me dando muito Calma aí, velho Tô puxando peludo Calma aí Isso pode até me afastar aqui Mano Olha o tanto de bicho Tá preula Tá Eu vou tentar lutar contra eles Mas só tem uma forma de eu conseguir lutar contra eles Qual? Aqui E vem cá Vem você E vem você Pronto, desse jeito Nossa Nossa Foi praticamente hit kill Nossa Foi praticamente Mano Foi praticamente hit kill, velho Caraca, mano No bicho ali foi praticamente hit kill, mano Nos soldados eu dou hit kill, velho Caraca, crazy Nossa Mano, foi praticamente hit kill, velho Nossa Tá muito forte Não, eu tô Forte Mano, ele quase não me dá dano Ó, no soldado é hit kill, mano Cara Mal o katakuri, velho O katakuri é meio forte, mano Beleza Com a espada eu dou mais dano Pronto E katakuri Você não vai arrumar muita coisa, não Você não vai arrumar muita coisa, não Sabe por quê? Deita aí, katakuri Vai, deita Pronto, velho Olha, eu acho que mudou de forma Ele mudou de forma? O azar é o dele Porque eu já completei Burra O azar é só o dele Katakuri Tu foi de base Mano, agora eu tenho que ver Se eu conseguir Liberar minha nova forma, veneno Então, a rapazadinha Comentou que é assim Vamos ver Se ele vê Nem a pau Veneno Veneno Meu Deus Meu Deus Mano Nossa, velho Mano 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 Quanto de força daqui Mano 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 Força 7 Mais 22 de dano Dá Brila, velho Força 7 Mano Vamos ver quanto caído aqui Beleza Eu spawnei o caído Vamos ver Mano Nossa, olha isso Dá brila, velho Mano, olha isso Nossa Mano, olha isso Caraca, velho Mano Não dá graça, tá ligado? Mano Nossa Não dá graça Não dá graça Mano, olha com espada Não dá graça, velho Eu sou a pessoa mais forte Não, não sou a pessoa mais forte Não dá graça Mano, não dá graça Não dá graça Não dá graça Caraca, velho Cara Você viu o que eu fiz com o Caidou? Mano Não dá graça Meu Deus Mano Nossa Você tá, mano Invencível, velho Cara, não Agora eu tô muito OPzinho, velho Tá, poxa, velho Muito OP Muito Ah, eu tenho que guardar esses negócios Que eu tenho que repor lá no que eu usei Eu já repus um pouco Mas eu vou ter que repor mais Cara, eu tô muito apelão, veneno Tipo Eu acho que Esse é o extremo de apelação Que alguém pode chegar na Nessa Alan de One Piece, tá ligado? Cara, eu só vou aproveitar Só pra subir mais um nível ali Que falta bem pouquinho Calma Eu tenho 260 de maestria, velho Nossa Pronto, 265 Cara, é É surreal, mano O nível de apelação que eu cheguei É surreal, veneno Mano Caraca, você tá muito forte Nem eu imaginei que eu ia estar Tipo, nesse nível de força Eu imagino É eu, velho Não, é tipo É surreal, cara Eu acho que Bom, não tem nada, velho Falando nisso Veneno Alguém aqui veio na vila Você tava aqui na vila? Tava Por aqui Mas tipo Não veio ninguém Marinha nem nada Encheu o saco? Não Uns dias atrás Veio alguém aqui Alguém não, né Veio o Drank E o Felipe aqui Encheu o saco Ué, fazer o que? Encheu o saco Tipo, eles não fizeram nada Só vieram pra encher o saco E o Felipe ficou Hum, esquisitinho É Mas eu não soube isso aí, não Nada? Você nem sabe disso? Não Caraca Bom, veneno É Você tá sabendo agora O povo da marinha veio aqui O... Nossa, o Lau tem muita vida É bom testar minha força com o Lau Então, o povo da marinha veio aqui E esse cara ficou Hum, esquisitinho Ou assim, entendeu? Oxi, véi É O Lau tem 15 mil de vida Veneno, você acha que eu derroto o Lau Em quanto tempo? Ah, sei lá Cinco tapas Dez tapas Vamos ver Não, acho que é mais, hein Tá, vamos usar aqui meu haki Vamos usar a minha forma Ai, meu Deus Você vai comer Tá sem espaço no meu inventário Pra usar a minha forma Ai, meu Deus Eu tô odeio andar com o inventário cheio, véi Tá, joga isso fora Isso daqui fora Pronto, agora vai Aqui Meu Deus Pronto Vamos ver o Lau Nossa, é muito É bem fácil, cara Tipo Mano, não dá graça É bem fácil, tá ligado Caraca, véi Cara, tipo Ainda não derrotei ele, tá ligado Mas, tipo Eu tô brincando aqui Nossa Mano Saiu É bem fácil, véi Tipo Cara, eu quero acertar o Lau Desse poder aqui, ó O bom é que eu tô testando o meu poder Cadê o Lau Oxi Ah, tá aqui Ué Cuidado, veneno Ah, tem que segurar isso aqui Olha isso Olha isso Tá frio, lá Olha isso Cadê ele? Nossa Atrás Agora eu tô batendo na mão Olha a mão Meu Deus, véi Nossa, cuidado aí, veneno Pra não te acertar, véi Acho que isso daí é um hit, véi Olha Nossa, véi Eu tô batendo na mão, véi Mano É muito apelona O Lau que tem 15 mil de vida, tá ligado Eu brinco com o Lau que tem 15 mil de vida, mano Cara É brincadeira o que eu faço com o Lau, mano E isso que eu nem tô batendo na espada, véi Mano E eu nem tô batendo Mano, não dá, mano Eu sou a pessoa mais apelona, véi E eu nem tô batendo na espada, mano Cara Caraca, véi Eu nem Eu quero ver quanto é Big Mom, tá ligado Porque eu sei que é Big Mom, é muito forte, véi E quero ver quanto é Big Mom Cara, mas é muita apelação, véi É muita apelação É bom que eu vou poder Ah, tô com o Haki da Observação Avançado Cara, nem eu sabia que eu tô com o Haki da Observação Avançado Tem noção disso? Deus, Deus Nem eu sabia Eu fiquei sabendo agora Que eu tenho o Haki da Observação Avançado Nossa, eu tô pegando muita espada forte, véi Vamos fazer o teste contra a Big Mom? Bora Ó, o teste contra a Big Mom, veneno Vamos ver o quanto de dano que eu vou dar nela Espera aí Nossa, ela já tá me batendo, Big Mom Mas calma aí, eu nem... Calma aí, calma, calma Que árvore é essa, véi? Tá me batendo aqui, a árvore dela aqui Me batendo Calma lá, dá uma seguradinha aí Beleza Bora, ó Vou ativar meu Haki Ativei meu Haki Agora se liga Dessa forma aqui Bom, vamos lá Na mão Na mão a árvore tomou um hit Não, eu dou mais de 500 de dano Dou mais de 500 de dano A árvore tem 500 de vida E eu, mano E eu derroto a árvore Olha eu na mão, véi Não, não dá Ó a vida da Big Mom, menino, na mão Olha isso Não tem como, não tem como Mano, na mão, na mão Mano, 500 de dano Eu dou mais de 500 de dano Nem eu sabia que eu dava mais de 500 de dano, véi Mano É muita coisa, véi É muita coisa Caraca, véi Eu nunca vi tanta força assim Caraca Menino, mas você tem noção onde fica, sei lá A base da marinha, alguma coisa assim, mano Eu quero, sei lá, ver como os caras estão fortes Porque eu vou ser o rei dos piratas, véi Não, não faço ideia Nem nada, mas Cara, eu acho que eu vou sair navegando por aí Que eu tenho que ir atrás Ah, calma aí Deixa eu guardar minha espada aqui Senão ela vira uma ameaça, tá ligado? Beleza Que eu tenho que ir atrás de algumas coisas, mano Na real não é de algumas coisas Mas sim, de um palhaço Palhaço não Palhaço não Palácio Palácio, palhaço Palhaço é eu, né, véi Porque, pelo amor de Deus É um palácio Que eu acho que é chamado de alabasta Alguma coisa assim, tá ligado? Ah, entendi Eu tenho que ir pra lá Mas bom Veneno, eu vou indo lá, véi Você vai ficar aqui pela vila? Beleza Eu vou treinar meu haki aqui Demorou Vai treinando aí, venenão É nóis Não, toca aí Opa, é nóis Falou, venenão Oi, não Acho que é pra cá, mano Acho que é pra cá, véi Pera aí, veneno Você tá aqui, veneno? Oi Calma, calma Oi Você não comeu nenhuma fruta não, né, veneno? Não Não? Não Ah, beleza então Falou, veneno Tá Falou Falou Tá Tá, então Falou Oxi Oxi, como assim, mano? Ele não comeu nenhuma Mano Cara O veneno tá estranho, véi Ele falou que não comeu nenhuma fruta Só que, tipo Eu dei um tapa nele E parece ser feito de alguma logia, tá ligado? Ou é impressão minha Ou é porque eu não tô Sei lá Bati na mão Alguma coisa assim Cara Galera É impressão minha Ou O veneno Tá com alguma fruta Eu sei que tem um deserto pra cá Mas eu preciso nesse deserto, galera Explorar algumas coisas, véi Mas, galera É impressão minha, véi E... Calma lá Isso daqui não é um deserto, véi Que estranho Aquele ali é o sinal do shopping Como assim Eu não me perdi Como é que esse palácio ficou tão... Oxi Galera, aqui que ficava o deserto, véi Oxi Tá bom, né? Mas então, galera Vocês não tem que comentar aí pra mim, véi Tá com fruta ou não, véi? Caraca Oxi Por que... Eu vim parar no mar, galera Vixe Caraca, como assim, mano? Eu vim parar no mar, mano Ué Mas tá bom, galera Vocês comentem aí se o veneno tá com fruta ou não Mas eu tô perdido, galera Mas eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando três vídeos por dia Meio dia, quatro horas da tarde, sete horas da noite Rapaziada Então é isso aí Comentário de vocês vai ajudar demais Pra me saber se o veneno tá na marinha ou não Marinha não, né? Se tá com fruta Ou até mesmo da marinha Não sei Estranho É Cara Eu não sei o que tá acontecendo Não sei, não sei Mas É isso Deixa o like É isso É isso É isso É isso É isso